e no dia de hoje, dia 5 de junho, domingão de 2022, eu venho aqui como sempre te trazer as melhores ofertas de pacotes de viagem. A gente vai focar em pacotes de viagem, os melhores pacotes que você tem para comprar hoje. Fica comigo nesse vídeo, tenho certeza absoluta que você vai amar, vai te ajudar bastante. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaereas.com.br e ainda se inscreva agora, todos os dias eu dou o meu melhor aqui para te passar claro tudo em tempo real e em primeira mão. Primeira coisa que você deve fazer todos os dias para ficar ligado nisso, tudo é acessar o meu site, tá? Meu site é o descontopassagesaereas.com.br, site oficial, onde eu coloco essas informações para você. A gente vai falar de Bali hoje, vamos falar de Punta Cana e muito mais. Fica comigo nesse vídeo e clica no primeiro link na descrição que já vai cair exatamente aqui, onde eu já deixei tudo mastigadinho e pronto para você comprar, para você analisar, para você ver, tá bom? A gente começa aí com a grande estrela do dia, pacote Bali, 7 diárias, 5.399 reais. Todo mundo sabe que esse pacote aqui, para a Indonésia no caso aqui, é o olho da cara, é muito cara. Não é à toa que o valor aqui está bem interessante, tá? 5.399, se você comprar fora, você paga tipo 50 mil reais uma viagem dessa. Então o pacote está legal, está interessante e é só realmente comprar. Vamos dar uma olhada nas fotos aqui de Bali, realmente fantástico, tá? Eu nunca fui em Bali, tenho muita vontade de conhecer, tá? É um dos pacotes aí que eu tenho interesse em comprar com certeza. Fazer esse tipo de pacote, tá? É a melhor coisa que você pode fazer, porque não tem condição de você fazer uma viagem manualmente, tá? Para esses destinos sem ser pacote de viagem, tá? Então eu recomendo demais, ok? Vamos lá! Em segundo lugar, pacote mais interessante do ano, pacote Punta Canal Inclusive, 2022, 2023, perdão, e 2024, 5 diárias, 1.869 reais, preço excelente, melhor pacote, não tenho o que discutir, tá? Pacote São Miguel dos Milagres, 2023, 799 reais, já é uma viagem nacional. E por último, pacote Lisboa, por 2.599 reais. Esses são os melhores pacotes de hoje, espero que você tenha gostado. Eu gosto sempre de falar de pacote, eu acho que abre a cabeça de muita gente. Se você tem dúvida de como viajar, para onde viajar, pacote de viagem, eu acho que vai ser a melhor escolha para você, tá? Eu faço muitas viagens na Hub, eu sinceramente nunca tive problema, particularmente, tá? 99% do pessoal compra aí mesmo. Você pode comprar onde você quiser, tá? Não sou patrocinado por ninguém. Compre onde você quiser, mas compre de um lugar que tenha credibilidade, pelo menos. Belezinha? Forte abraço para você, meu muito obrigado, a gente se vê amanhã, tá gente? Tchau, tchau.